E vamos fazer uma redação sem erro de português. Ou pelo menos tentar. Tema, professor. Vamos votar. Boa. Sabia que vocês iam gostar. Quem aqui quer falar de amor? Eu. Amor, Vicente? É uma votação, Roberta. Você votou contra. Por quê? Porque eu acho uma bobagem falar de amor. Falar é uma coisa. Escrever é outra, né? Você também não levantou a mão? Gente, sem brigas, tá? Não é briga, Vicente. Você mesmo que diz que é melhor escrever sobre o que a gente conhece? Pior é que ele diz mesmo. É. Tem vários tipos de amor. Não precisa ser amor de homem e mulher. É isso aí. Tem amor de irmão, né? Pai, filho, amigos. Algo tema aí, a gente escreve. Ô, ô, ô. Nada disso aí, cara pálida. Eu quero votar. Tudo disso, tá? Democracia aqui não dá certo. Exatamente. Eu tô fechado com a pilar. Fechado com a pilar. Então tá. A gente vai fazer uma redação livre. Cada um escolhe o tema que quiser e começando agora. É isso aí. Valeu. Obrigado, professor. Eu sou bebê de empreguiça.